Salve galera, mais um vídeo aqui do assunto de escala, é mais um vídeo da parceria com o professor Jonas Marques ele que é professor de geografia, está desenvolvendo sua pesquisa de mestrado lá no IFPB com a turma de edificações ele que também é aluno de mestrado lá do IFPB, já fica aqui o meu abraço para o professor Jonas Marques e também para os alunos de edificações, mas claro, esse vídeo ele não serve apenas para os alunos de edificações do IFPB quem for fazer é nem fazer concurso, vestibulares, esse vídeo também serve, também é importante geralmente o aluno quando aprendeu o assunto de escala, ele aprende somente escala linear trabalhando com comprimento mas aí quando aparece envolvendo área ou quando aparece envolvendo volume, o negócio é um pouquinho diferente quando aparece envolvendo área, que é o assunto desse vídeo, você tem que pegar a escala e elevar o quadrado quando é envolvendo volume, você tem que pegar a escala e elevar o cubo, que é o assunto do próximo vídeo então se você acha que esse vídeo é importante para vocês, se você acha que ele deve atingir mais pessoas deixa a curtida aqui embaixo, se inscreva no canal se estiver chegando agora, deixa um comentário que é muito importante vou deixar aqui no card a playlist que tem sobre o assunto de escala então clica aqui em cima no card, confere as outras videoaulas e vamos para a aula de hoje pessoal olha só, já vimos na aula anterior, quando a gente está lidando apenas com comprimento a escala é dada dessa maneira aqui, esse dzinho aqui é o tamanho do desenho, você já sabe disso e isso aqui é o tamanho na vida real, o tamanho real do objeto, da estrada ou do prédio que você estiver analisando agora quando a gente estiver lidando com área, a gente deve pegar a escala e elevar ao quadrado lembrando, essa área é superfície e essa escala que eu estou usando aqui é uma escala linear então quando eu vario essa escala, a área, a relação entre a área, a razão entre as áreas elas não variam de forma proporcional vamos supor aqui que você tenha um quadrado de lado 2 por exemplo, assim diz uma coisa, quem é a área deste quadrado aqui? a área deste quadrado, como ele tem lado 2, 2 metros por exemplo então vai ser 2 vezes 2 que dá 4 metros quadrados certo? então a área deste quadrado aqui é de 4 metros quadrados está aqui 1, 2, 3, 4 agora eu vou fazer uma coisa, eu vou desenhar um outro quadrado que ele tem o lado, que é o dobro deste quadrado aqui ou seja, ele tem lado 4 por exemplo assim, você está vendo que aqui ele tem lado 4 1, 2, 3, 4 de altura 1, 2, 3, 4 de base então a área deste quadrado aqui vai ser 4 vezes 4 16 metros quadrados se ele tem lado 4 4 vezes 4, 16 metros quadrados vou até desenhar aqui para você então está aqui os 16 metros quadrados agora eu quero que você analise o seguinte eu simplesmente multipliquei o lado por 2 o que aconteceu com a área? a área ficou multiplicada por 2 ao quadrado digamos que eu tivesse multiplicado por 3 essa área do menorzinho para passar para o maior então a área do maior ficaria multiplicada por 3 ao quadrado sempre que eu pego um quadrado e multiplico ele por uma constante multiplico o lado dele por uma constante o quadrado resultante ele vai ter área multiplicada pela constante ao quadrado então é por isso que quando eu uso escala linear e estou fazendo uma comparação entre áreas eu devo pegar essa escala e elevar ao quadrado vamos lá ver um exemplo aqui pessoal olha, exemplo 1 ao conferir no Google Word a Praça da Bandeira localizada no centro de Campina Grande quem conhece a Praça da Bandeira está lá no centro de Campina um aluno conseguiu verificar uma área de 40 centímetros quadrados pessoal, eu nem preciso dizer que isso aqui é uma área no mapa porque 40 centímetros, você nem precisa pensar se é a área real ou a área no mapa da praça porque é claro que é a área no mapa verificou ainda que o mapa estava em uma escala de 1 para 1.000 olha, o mapa desenhado em uma escala de 1 para 1.000 porém é uma escala linear nessas condições determine a área real da Praça da Bandeira em metros quadrados então olha vamos lá a escala utilizada é de 1 para 1.000 e o azinho que é o tamanho da praça no desenho é 40 centímetros quadrados obviamente a gente quer encontrar o azão deixa eu sair aqui do meio não é isso? deu escala deu azinho a gente vai ter que encontrar o azão a área real da Praça da Bandeira certo gente? então vamos recordar aqui olha escala elevada ao quadrado tem que dar igual a azinho sobre azão escala foi dado na questão 1 para 1.000 1 para 1.000 ao quadrado igual ao azinho que ele deu que foi 40 centímetros quadrados dividido pelo azão que é a área real da Praça que a gente está procurando fazendo aqui as contas pessoal saca só 1 ao quadrado é 1 e 1.000 ao quadrado é 1 milhão você faz assim 1 ao quadrado é 1 quantos zeros nós temos aqui? 1, 2, 3 então 3 vezes 2 para descobrir essa conta aqui então dá 6 zeros tá? 6 zeros compreendeu? eu tenho aqui 3 zeros elevado ao quadrado então vai dar 6 zeros digamos que você tivesse assim 2, 0, 0, 200 elevado a 3 por exemplo 2 elevado a 3 é 8 quantos zeros você tem aqui? 2 2 vezes o expoente daria 6 portanto daria isso daqui só meio que passando aí um truquezinho de resolução de potência quando você tem muitos zeros aí, tá? então olha temos 1 sobre 1 milhão igual a 40 centímetros quadrados sobre o A 1 vezes A dá e agora para fazer essa conta aqui olha 1 vezes 4 dá 4 daqui eu tenho 6 zeros 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais um zero daqui dá 7 zeros né? então centímetros quadrados aqui deu quanto? deu 40 milhões de centímetros quadrados mas aí por isso que eu dei aquela aula inicial de número 1 que é a aula sobre unidade de medidas porque ele quer em metros quadrados então você precisa saber fazer conversão de unidade de medidas quando ele falar de tamanho no mapa geralmente ele vai dar em centímetros ou em milímetros agora quando ele pedir no tamanho real ou vai ser metros quadrados ou vai ser quilômetros quadrados no caso aqui foram metros quadrados tá? pessoal vamos recordar essa escalazinha aqui ó quilômetro hectômetro decâmetro metro decímetro centímetro milímetro milímetro tá? isso aqui foi dado na aula de número 1 clica no card e confere pessoal quando eu estou transformando nesse sentido aqui cada casa que eu pular eu multiplico por 100 porque aqui estamos ao quadrado ó quadrado 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 quilômetro hectômetro decâmetro tudo quadrado certo? quando eu for voltando aí eu divido por 100 cada casa que eu pular beleza? isso aqui eu expliquei passo a passo na aula de número 1 clica lá e confere gente nós estamos em centímetros quadrados queremos chegar em metros quadrados então eu vou pular quantas casas? uma duas ou seja eu vou ter que dividir por 100 duas vezes então eu vou pegar 40 milhões de centímetros e vou dividir por 100 vezes 100 dividir por 100 duas vezes é a mesma coisa que dividir por 100 vezes 100 quando eu faço isso eu já obtenho a resposta em metros quadrados então aqui eu já vou obter em metros quadrados aí olha só temos alguns zeros aqui né? esses dois zeros aqui eu posso cortar com esses dois e esses dois aqui de baixo eu posso também cortar com dois aqui de cima no final das contas sobrou 4 mil metros quadrados que é a área real da Praça da Bandeira de acordo aqui com os dados dessa questão a área de fato da Praça da Bandeira vai ser um pouco menor uns 3.550 metros quadrados mas eu arredondei aí para facilitar as nossas contas pessoal espero que vocês tenham compreendido dê um clique aqui no card confiram as outras aulas na sequência eu vou postar uma videoaula envolvendo escala e volume também está bem legal é um tipo de questão que o Enem está cobrando bastante então é isso pessoal até a próxima deixa aquela curtida não se esquece se inscreve no canal deixa comentário indica para seus amigos aí que eu vou ficar muito agradecido valeu tchau tchau e aí e aí